Fala galera aqui, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo aqui pra vocês no canal o mais novo som do Marquinhos, do Matinogalquí. Meu amigo, esse personagem aqui, a gente recentemente fez a reação do Flash Beats. E mano, a gente rachou demais referente a esse personagem, porque mano, ele é pozista, né? Mas teve uma galera nos comentários dizendo que a personalidade dele não é exatamente essa não. Mas como a gente não viu ainda o mangá, né? Não sabe. Mas é por isso que existem vários cantores diferentes que abordam características diferentes do personagem. Então, vamos ver como é que vai ser a visão do Marquinhos relacionado a esse cara bonitão. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Deixa o like que ajuda muito e nos acompanha lá na roxinha. Lives diárias de segunda a sábado a partir das 18h, então. Partiu pro react. Então, galera, vamos lá começar. E o link do vídeo original tá na descrição. Mas será que vai se focar muito no negócio da beleza? Vamos ver, vamos ver. O paraíso como é Belilin, Ragnarok, ainda tá existindo, morrerão, mas que tenha sido belo. Me chamaram pra desempatar o duelo. Então, vou mostrar com grande clareza. O que está baseado em grande beleza. Senhoras e senhores, hey! Leônidas de um lado e do outro, Deus a porra. Não te mata, seu otário! Todo mundo se impressiona com Deus que ilumina. Ataque bem desesperado, deixa o cara anunciar. Com o comportamento de animal, uma vez gritando. Isso no fone é um pouco belo, típico de um humano. Te conheço de algum lugar, não importa ter a punição divina. Pois é capaz de me insultar, atitude nem um pouco linda. Desculpa, não importa ter a punição divina. Desfigurar com isso, então vem pra cima, animal. Nós dois sabemos como vai acabar no final. Isso não foi nem um pouco belo. Tá ficando fácil esse duelo. Quem selecionou meu oponente, utilizarão qualquer critério. Apolo, Deus do céu. Vai ter que te ensinar uma lição. Sou Deus de muitas outras coisas, mas... Tá chegando a iluminação. Tá chegando a iluminação. Tá chegando a iluminação. Tá chegando a iluminação. Eu sou mixou. Lançando na viana. Lançando na viana. Lutar por um viola. Boa! Legal! Tá muito lindo. Seu Deus após a música. Fica a torca. Não arco a flecha. O ambiente ilumina. Ele pode te incomodar. Não era nada. Subir na mar. Vai ter que lutar. Para eu parar de brilhar. Melhor tomar cuidado porque a base tá montada. Pra aproveitar que tamo em ringue. Vai ter box cara quebrada. Até que é bom pro mano, mas ainda nada belo. Cai pra dentro, tá perdendo, tá perdendo duelo. Já percebi que tá cheio de problema, tá na hora de resolver essa parada. Nossas desavenças, deixar pro passado. Não quero lutar com a cadela alterada. Fique com uma abelha ou igual borboleta. Vai parar, cê tá tomando. Não sacode. Vou de mim na arena pra ver se tem jogo. Porque não tô te achando nem um pouco forte. Subestimando o meu oponente, não. Deixando as condições iguais. Afinal não quero uma humilhação. Quero algo lindo se aproximar, vai. Então só anda pra frente. E mesmo assim você vai perder. Porque se distraiu. É milho demais para você. Já foi a primeira hora. Seu cego e sete sobra. Desfigura que brilhante. Isso não é importa, isso é belo. Pois a beira da morte a cabeça ainda não baixou. Muito tempo maldeia pra catar um monstro gigante. Assola as áreas em tanto que é piton. Eu fui chamado para te encher de bugar. Um golpe que ele tá de novo. Daí a lorezinha ó. Só que só com um golpe que você cai diante a mim. É meio a tudo isso não consegue desistir. Porque nasceu o odiado monstro que teme então. Mas calma, não somos tão diferentes quanto esta vez. Grande Deus, Rony potente não. Cheguei aqui sendo um Deus qualquer. O que eu conquistei foi treinando tanto. Derramando sangue sempre ficando de pé. Caraca! Ah, mano! Ah, mano! Ganhou! Verdade! Mas é com o velho! É velho! Caraca! Ficou muito bom. Mas eu acho que o Marquinhos trouxe uma outra pegada, uma outra visão em relação ao personagem. Contou a lorezinha. Contou. Porque na do Flash Beats fica muito aquele lance de eu sou lindo, eu sou belo. Muito... Mas tem isso? É, mas é tipo assim. Lá da vez que a gente fez a do Flash Beats tinha até nos comentários. Alguém, que eu não me lembro o nome, disse assim. Não, mas quando ele fala sobre beleza, é sobre a beleza interior. Não é sobre o exterior. Sim, eu tô ligado. Porque na música ficou muito claro que era a beleza exterior. E aí disseram que não. E aqui na música falou sobre isso. Sim, é verdade. Não tô falando de aparência. Nunca foi sobre aparência. É sobre alma. Eu achei interessante. Mas é porque o negócio, é porque o personagem é lindo, né? É. Ele fica fazendo as poses, linda a luta, linda não sei o quê. Aí eu disse, mas será que é só isso? Mas não. É do jeito que a gente sempre fala. O cantor, ele quer passar uma visão referente ao objetivo que ele quer alcançar, né? Então, aqui o do Marquinhos, ele tem essa parada de boniteza, pele e tudo mais. Mas também tem a Laurenzinha. Tanto é que, macho, é tipo assim, eu acho esse personagem muito cômico. Eu não sei se tu acha. Porque, na animação, ele fica piscando o olho, dizendo que é lindo. Sabe o que eu lembrei na hora dessa animação? Lembrei daquele filme do Hércules, antigasso. É verdade. Que tem umas faragens de dancinha e tudo mais, né? É verdade. E é porque é da Grécia. Tanto o Apolo quanto o outro, né? Então, eu achei muito interessante porque, tipo assim, além do cômico, eu pensei que quando apareceu aquele bicho que parecia um jacaré, eu pensei assim, né? Ele falou, não, você também é lindo. Eu fiquei, macho, não é possível. Porque eu, até então, eu pensei que esse personagem era cômico do começo ao final. Mas depois tem esse plot que, mano, não é o externo, ó. É, merece respeito. É, macho, eu estou começando a gostar mais ainda desse personagem. E, tipo assim, a gente ainda não viu o outro. A gente vai trazer futuramente... O Leone. A gente futuramente vai trazer uma música do outro pra gente reagir, pra saber mais ou menos a pegada do personagem. Mas a gente já sabe que perdeu, né? Quem ganhou foi o Apolão. Mano, as edições da equipe do Marquinhos, mano, são sempre incríveis. São sempre muito foda relacionadas a tudo. O retrão ficou muito foda, né? O retrão. E, mano, a letra impactante, pelo menos pra gente que não conhece o personagem. Porque mostrou outra visão relacionada a ele. Então, galera, é isso. Estamos com por agora e... Até a próxima. Tchau.